Boa, boa, mais um imóvel aí do Igor Guilherme aí, ó Escondiu, papai? Comprei lá na 4S Negão tá contando, hein? Não, não tô não, porque depois eu pusei o vento, tá a parte de pedido, ó Tô contando não, era dinheiro de clipe, mas acabei de... Bom dia, família! Sumidinha aqui, por quê? Estava com dor de garganta, estava doendo aí Oi, graças a Deus, tô bem melhor Amanheci já Pra falar pra vocês como a força de uma palavra De que incomoda Incomoda, né, gente? Um simples comentário incomoda muita gente Com um simples comentário eu consegui fazer o MC Comprar até outro apartamento, outro imóvel Falar que tem uma doença na pele, furocolonque Sei lá o nome, porque é milionário E não consegue tratar, lógico, porque tem muito dinheiro pra gastar com outras coisas E, gente Falando nisso, eu já vou entrar no assunto Eu vou indicar aqui, ó O lipo seca, tá? Principalmente pro MC aí Que fica falando que subiu meu voucher Que ninguém me conhecia Que isso e aquilo, coitado Então eu sou embaixadora dessa marca Daimos, tá? Tá precisando da emagrecida, né? Tá meio inchado Isso aqui dá uma desinchada, tá? Mas tem que treinar Parar com as drogas Um pouco do álcool E... É baratinho, dá pra você comprar, tá? Só não vou marcar aqui Só que eu não quero Porque se eu quisesse eu marcaria Mas eu não vou marcar aqui Todo mundo sabe pra quem que eu tô indicando, né? Então, ó Lipo seca vai ser ótimo Pra você perder essa pança aí Tá? E talvez achar bonito Porque você sabe que não é E... Pra toda galera também Que quiser dar um treino Puxar um treino Lipo seca Tem creatina Tem glutamina Tem tudo Chama lá Daimos, tá? Então eu vou juntar Mais tarde eu tenho Clínica Botoclinic, né? Pra pele Quem tem doença aí de pele Dá pra fazer um tratamento aí, né?